Os jogadores do Flamengo buscaram informações sobre a postura de Vitor Pereira com o grupo do Corinthians após a publicação de notícias dando conta que o relacionamento entre as partes não era bom. As conversas com os corintianos deixaram os flamenguistas em estado de alerta. A informação saiu hoje no portal globesport.com e tá aí, logo que o Flamengo avançou no nome do português, foram feitos os primeiros contatos entre atletas das duas equipes. Os rubro-negros ficaram a par de alguns episódios e críticas públicas, primeiramente a Roger Guedes e depois a Cantijo, que pegaram muito mal dentro do elenco corintiano. Após as conversas com amigos do Corinthians, os jogadores do Flamengo ficaram preocupados, principalmente após o término de uma relação excelente com o Dorival Júnior. E aí, pilhado, sobre esse assunto a gente sabe, os boleiros são amigos, quem joga no Flamengo é amigo do pessoal do Corinthians, eles buscam informações mesmo. Muita gente elogiava dentro do Flamengo o Dorival Júnior pela capacidade que ele tinha dentro do grupo de juntar todo mundo e tal. E agora tá chegando o Vitor Pereira e os jogadores já buscaram informações com os colegas, com os amigos de Corinthians. É, Pedro, isso aí pra quem conhece a boleirada, né, como a gente fala, é super normal. Jogador sempre se fala, jogador inclusive quando ele vai se transferir pra um outro clube, ele fala com jogadores desse clube, ele fala com ex-jogadores desse clube, e a mesma coisa com certeza acontece com treinadores. O Vitor Pereira saiu do Corinthians, foi pro Flamengo. É normal que jogadores do Flamengo mandem ali uma mensagenzinha no WhatsApp, façam uma ligação pra algum jogador do Corinthians. A gente sabe que tem jogadores ali que são amigos, inclusive o Vidal e o Renato Augusto, por exemplo. São muito amigos, jogaram juntos no Leverkusen. O Renato Augusto, inclusive, que ensinou o Vidal a gostar do Flamengo, ele que cavou tanto pra jogar no Flamengo. O Cássio já jogou com alguns jogadores do Flamengo na seleção brasileira, inclusive com Everton Ribeiro. A gente sabe, né, que esse contato, ele existe de jogadores de futebol. E a situação do Corinthians, o próprio Vamp chegou a trazer no programa algumas vezes alguns questionamentos dos jogadores, não só o Vitor Pereira, mas a equipe do Vitor Pereira. Quando se criticava muito, ah, os jogadores do Corinthians estão se lesionando demais, não se recuperam, o Vamp chegou a trazer uma informação de que os jogadores reclamavam muito de treinamentos muito fortes, de não haver um grande tempo pra recuperação. E assim, havia ataques pro departamento médico, pros jogadores, quando na verdade eles questionavam o trabalho do Vitor Pereira, da preparação física do Vitor Pereira. A gente sabe o quanto o trabalho do Vitor Pereira chegou a ser questionado por alguns jogadores do Corinthians. E aí, foi o que você falou. Os jogadores do Flamengo estavam numa situação muito cômoda, campeões de Copa do Brasil, de Libertadores, com um treinador que é extremamente sociável, né? É um cara que se dá muito bem com os jogadores. O Dorival, inclusive, ele foi aprovado por alguns jogadores do Flamengo antes de assumir o clube. A gente sabe disso. É, o Bruno Henrique falou com ele por telefone. O Gabigol também saiu notícia de que teria falado com ele, porque já tinham trabalhado com o treinador. Então, sai um treinador que tinha o grupo na mão, que tinha um excelente relacionamento, e entra um outro de um jeito polêmico, e que tem fama de polêmico, é óbvio que os jogadores do Flamengo vão querer saber tudo sobre o Vitor Pereira. É normal. Agora, o Jorge Jesus era também português, tinha fama de rabugento, era rabugento, brigava muito com os jogadores, mas saiu do Flamengo como um paizão. É bom a gente deixar isso claro. Os jogadores do Flamengo, o que é que eu acho? Eu acho que o treinador, quando ele é rabugento, quando ele é linha dura, ele se torna paizão quando ele ganha o respeito dos jogadores, que era o que eu achava do Jorge Jesus. Ele ganhou o respeito dos caras. Os caras viram, ele é chato, mas ele faz todo mundo evoluir. Eu conversava com os jogadores do Flamengo na época, eu estava cobrindo muito o Flamengo nessa época, e eles diziam, cara, é impressionante, ele tira o máximo de cada jogador. Então, a bronca, o temperamento, eles ficavam para trás por causa do respeito que os caras tinham por ele. O Vitor Pereira, eu acho que vai ser a mesma coisa. A gente sabe que ele é linha dura, é português, europeu, tem um método de trabalho diferente, mas se ganhar o respeito dos caras, aí tudo ok. Se não ganhar, aí começa a chiadeira, porque é rabugento, porque briga muito. A gente sabe como funciona o futebol. Até por isso, eu conversei aqui com o Milton Mendes, treinador de futebol, que está aqui no Catar para a Copa do Mundo, trabalhou aqui por seis anos, e ele diz, a maior dificuldade para um treinador é você lidar com tanta vaidade, porque você tem muitas estrelas, muitos caras famosos, ricos, e nenhum quer ficar no banco. Então, é difícil também. A situação do treinador é um meio de vaidades, e aí cabe ao Vitor Pereira ver se ele vai ou não ganhar o respeito dos jogadores do Flamengo. Aliás, eu só discordo do que ele falou agora, o treinador não precisa ganhar respeito, ele precisa ganhar os jogos. Quer só perguntar para qualquer pessoa no Benfica, depois da terra arrasada pelo Jorge Jesus, quem não conseguiu ganhar, ele se perdeu completamente. O que ele tinha de respeito lá com quem havia trabalhado, ele perdeu completamente. Então, assim, treinadores tipo o Jorge Jesus, tipo o Vitor Pereira, e até monstros sagrados como o Tele Santana e Filipão dão certo quando vencem. Estou falando de dois dos maiores da história. O Filipão foi derrubado, derrubado não, mas no Palmeiras ninguém mais estava o aguentando em 2012. O Tele foi derrubado no Palmeiras em 90 e no São Paulo em 73. Então, assim, quando o time ganha, aí ele ganha mais do que respeito, ele ganha os jogos. O cara pode até não gostar. E o Jorge Jesus é dificílimo. Fez um trabalho bárbaro, o melhor da vida dele e do Brasil e da América do Sul no século, mas é muito complicado. E o Vitor Pereira não ganhou nada. Além disso, o Vitor Pereira não ganhou nada. Também, absolutamente nada. Mas tem que lembrar o seguinte, até o último momento, era desesperador o desejo do Corinthians continuar com o Vitor Pereira. É bom deixar claro isso. Sempre teve interesse de continuar com o professor Vitor Pereira. Será que ele já não sabia da rejeição desses jogadores todos? A diretoria já não sabia? E mesmo assim, se interessou em continuar com o professor Vitor Pereira? Por isso que eu sempre ouço, com o pé atrás, essa conversinha de jogador. É só isso. É só para deixar claro isso. Porque o Corinthians é bem informado. O Corinthians não estava bem informado com relação ao desejo do Vitor Pereira. Se estivesse bem informado, não teria passado pelo que passou nos últimos tempos. Essa é uma abordagem. A outra, quer dizer, mesmo assim, sabendo da rejeição desse grupo que falou com o outro grupo lá do Flamengo, tentou ficar com o professor Vitor Pereira desesperadamente. Eu só quero colocar isso e depois a turma discute aí. O que você acha desse tema, né? Os jogadores do Flamengo buscaram informações com os jogadores do Corinthians. A gente sabe, né, Flávio? A boleirada conversa, tal. E eles foram buscar informações sobre o Vitor Pereira, a relação que ele tinha com os atletas do Corinthians. Falaram do episódio envolvendo o Roger Guedes, o Cantijo. E a gente até destacou. O grupo do Flamengo gostava muito do Dorival Júnior justamente por essa capacidade do Dorival Júnior de juntar a galera, de reunir o grupo, enfim. Flávio? Eu conversei com o Dorival. Ele, inclusive, gravou um negócio bacana pra mim. Ele disse assim, eu falei, o que você fez pra recuperar o Flamengo? E ele disse assim, né, que ele pegou o Flamengo num calço total, né? Ele disse assim, a primeira coisa que eu fiz foi dar moral pros meus jogadores. Chamar um por um, botar os caras no foco novamente, sem fazer crítica ao anterior. Eu disse, ó, eu dei moral pro meu grupo. Eu falei pros caras, se vocês são feras, vocês podem e tal. Então, essa informação de que o Dorival era muito querido pelos jogadores, a possibilidade de ser verdadeira é praticamente 100%. Realmente, o Dorival trabalhou. Ele me disse, a primeira coisa que ele trabalhou foi a individualidade, depois trabalhou o grupo, e aí depois se falou em tática o que nós vamos fazer, porque o grupo realmente tava meio perturbado. o trabalho do Vitor Pereira, o Vanderlei lembrou bem, ele era idolatrado, a torcida amava, a direção amava, trabalho espetacular. Eu nunca vi nada. Sinceramente, eu falei várias vezes, quando ele estava aqui no meio da idolatria, eu disse assim, olha, eu não vi nada do Vitor Pereira, não vai deixar legado nenhum, não vai fazer falta nenhuma, problema dele, Deus que ajude a sogra dele a se recuperar, o problema familiar que ele tinha, que não me dizia respeito, então, eu não sei por que tanto idolatrei por ele, eu imaginava que fosse porque ele tinha um relacionamento espetacular com os jogadores. Agora vem essa informação, e alguém disse aqui que o Van Petra já tinha alertado, se ele não tinha nem esse bom relacionamento, realmente, eu não sei o que vai ser dele. Com certeza, Pedrinho, os jogadores se falam entre eles, como os Dodos falamos também, como é que é lá, como é que é o trabalho aqui, normal, o cara vai mudar de trabalho, se tiver algum amigo lá, ele vai consultar. Então, eu não sei se ele tem essa capacidade tática para repetir aquilo que o Jorge Jesus fez, embora, acho que o Jorge Jesus, bem mais ou menos, mas tudo bem, fez um trabalho maravilhoso. O trabalho é fantástico, agora o grupo é horroroso. É, e eu não sei se ele vai ter capacidade, a sorte, a felicidade, de repetir o que o Jorge Jesus fez, mas acho que é essa a expectativa do Flamengo. E se ele for ruim com o grupo, depois de você ter um grupo legal, que foi aconchegado pelo treinador, que deu aconchego a ele, chega um mala, olha, a perspectiva não fica muito positiva, não. Ah, por exemplo, quando eu vim para cá em 2015, eu me reuni com amigos no boteco, aí, por óbvio, o Flávio não estava, aqui da Jovem Pan, eles falaram um monte de coisa do Flávio Prado, eu falei, não, mesmo assim, é um sonho trabalhar na Jovem Pan, eu arrisquei. E se arrependeu. A Jovem Pan deve ter se arrependido, mas assim, na verdade, falando sério, isso é óbvio que acontece em vários outros campos de atividade e tal, e de novo, depende do momento, por exemplo, o Filipão, estou falando aqui, criou um belíssimo ambiente em 2002, como havia criado no primeiro, no segundo trabalho do Grêmio, que ele teve um lá em 87 no começo da carreira, um baita trabalho de 93 a 96 no Grêmio, no Palmeiras de 97 a 2000, mas quando ele volta ao Brasil, para o Palmeiras de 2010 a 2012, ainda que tenha ganhado a Copa do Brasil e depois encaminhado o time para o rebaixamento, o Filipão teve seríssimos atritos com atletas, e porque era algo que para mim faltou ele se adaptar à mudança, o que dava certo com, e deu muito certo, por exemplo, em 2002, isso, 10 anos depois não dava certo, a bronca que ele dava no jogador, o jogador ficava bravo, o entrava na área, o representante, já começava a ter rede social também atrapalhava, um monte de coisa, e ele foi se adaptando, se readaptou e com muita inteligência emocional, o Filipão consegue ainda, como ele acabou de fazer com o Atlético Paranaense, grandes trabalhos. Tem gente que é mais complicada, vocês que acompanham melhor o Tele, o Tele foi se adaptando, mas mesmo assim, ele tretava demais os momentos espetaculares do São Paulo de 90 a 93, pra todo mundo com quem ele tretava, mandava vender o carro que comprava, mandava cortar o cabelo do Maceiro, todo mundo falava, depois, né, quando parou, o Tele tava razão, ele foi o Cardano, mas ele foi se adaptando. O Luxemburgo, em cima de quando ele tava no Palmeiras, eu tive uma conversa com ele, e ele fez, ele cunhou uma frase que eu achei maravilhosa, eu falei, Wanderlei, mudou o relacionamento com os atletas, que eu gosto muito dessa coisa de relacionamento, como é que funciona e tal, e a resposta dele foi a seguinte, ele falou, ó, nas primeiras passagens pelo Palmeiras, eu tratava os jogadores como meus filhos, cobrança, pegava forte, isso, o filho da fase antiga, né, e vamos lá, isso, exatamente, e hoje, ele falou, hoje, até por uma questão de adaptação, eu trato como meus netos, faz o que me entende, não os meus, que eu sou duro, meus netos, mas quando os netos não fazem elenco, fazem o que tem com ele, entendeu, é mais ou menos, não é a questão do jogador, é do profissional, de quem trabalha aqui, é de geração, é diferente, é um pacote muito complexo, e aqui não tá falando alguém que, eu não sei tratar absolutamente, posso tratar bem, mas eu não sei cuidar, ser pai, eu nasci pra ser bisavô, estou chegando na idade já, mas assim, hoje o jogador tem essa coisa, é diferente mesmo, o que você dava certo, jogando na parede de Chapisco, hoje você tá ferrado, mas é de motivo. Mas aí é que tá, no Corinthians, ele brigou com o Roger Guedes, o Flamengo, será que ele vai arranjar briga? O Roger Guedes, o Roger Guedes, briga com o Roger Guedes, o Roger Guedes, mas será que o Victor Pereira vai arranjar briga com o Gabigol, com o Arrascaeta, já não sei. E aí, Wanderlei? Se ele brigar com o Gabigol, ele é apresentado oficialmente. Eu vejo também, vai muito de como o treinador é contratado. O Palmeiras tava, digamos assim, numa semizona, e foram buscar a cavalaria. E a cavalaria era o professor Luiz Felipe Scolari, que chegava, com uma grande conta bancária, fruto da capacidade dele, título, história dentro do Palmeiras, e que poderia chutar o pau da barraca e deu uma enquadrada lá. E depois, depois de ter dado uma ajustada, ele pode ter tirado o pé. Até porque não precisava ficar batendo o tempo todo. Era só uma questão de ajeitar a casa. Quando o Flamengo entregou o futebol pro Paulo Souza, que tomou muito cacete por aqui, o que terá ouvido o Paulo Souza? Olha, tá uma zona lá. Você vai lá, faz o que você quiser. A gente te segura. A gente te segura. Não segura nada, né? Então, é isso. O que terá ouvido o Vitor Pereira? Que não era a primeira opção do Corinthians. O Corinthians procurou N treinadores. Até que, em cima da hora, pintou o nome do professor Vitor Pereira, que foi aprovado por muita gente. Nada contra, deve ter as suas qualidades. Mas eu só queria lembrar que ele foi campeão na Grécia, ele foi campeão no poderoso futebol chinês e trabalhou dez anos no futebol português com o Porto, que o Flávio Prado, o treinador, também ganharia com o Porto. Ou não? Perfeito. Ele fez um bom trabalho. No Porto ele fez mesmo. Não, ele não estou negando. Mas é a tal história do... Ele já pegou o time que ganharia com aquele time que é difícil ou não ganhar. Só estou dizendo que ele não é tão estrelado assim. se você entregar o currículo, dois currículos do Dorival e do Vitor Pereira para o RH, um cara... Põe lá um cara que só gosta de, vamos dizer assim, de vôlei. Ele nunca conheceu nada de futebol. Ele se gosta de vôlei. Ele pega os dois currículos, lá ele encontra doze títulos do professor do professor Dorival Júnior, trabalhando em vinte e quatro times, várias vezes, mas times da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem doze títulos, entre eles Libertadores e Copa do Brasil. Os dois têm praticamente a mesma idade e exatamente o mesmo tempo de trabalho como treinadores. Vinte anos do professor Vitor Pereira e vinte anos do professor Dorival Júnior. Então, se você entregar na mão de um cara lá do RH, ele vai dar valor, muito mais valor para o currículo do professor Dorival Júnior do que do Vitor Pereira. Esse é o cenário. Esse é o cenário. Agora, se ele é bom de relacionamento, eu não sei, não sei. Ele não sabe, né? É difícil. Eu não sei. Eu só entendo que o Corinthians estava interessado em que ele continuasse a ser. nas últimas horas, aceitando, inclusive, aumentar um pouco mais o salário dele. Verdade. Eu estou falando a verdade aqui. O Duílio falou isso agora, outro dia. Então, esse era o cara que o Corinthians queria que continuasse, re-receber um aumento e que alguns jogadores importantes rejeitavam a presença dele. E, pelo menos, é essa notícia que foi divulgada, não sei o que estou dando, conversa entre os jogadores. O Corinthians sabia disso. ou tinha interesse de deixar lá um treinador que entendia que era competente e não se importava com os narizes torcidos de parte do elenco. Tem muita coisa que a gente precisa pensar, né, para dar razão para um lado ou para o outro. Então, Flávio, você acha mesmo que, sei lá, a gente tem até a informação de que o Vitor Pereira só vai se apresentar ao Flamengo em 2023, né? Apesar da reapresentação ter sido marcada agora para essa reta final de 2022, já ter acontecido, tal, não sei o que, o Vitor Pereira só vai chegar mesmo em 2023. Ele chegando no Flamengo, vai, primeira atividade antes da coletiva tão aguardada pelo nosso Vanderlei Nogueira. Muito. Ele arranja uma confusão com o Gabigol. Você acha que ele nem se apresenta no Flamengo, Flávio? Se ele brigar com o Gabigol, nem ele, nem ninguém, né? Não imagina. E com razão, o Gabigol conquistou um espaço no clube que você tem que respeitar, né? Lógico, ele vai ter que ser tratado como os outros jogadores, mas calma, né? Tem que aguentar algumas situações. Eu não sei, acho que o pilhado contou essa história aqui foi o Mauro César, que o Flamengo, quando o... Paulo Souza ou Jorge Jesus, um dos dois, chegou com a história de fazer treinamento de tarde, de manhã, então eles falaram, ô, aqui não dá. Aqui treina um período só que senão a coisa vai ficar ruim. E aí o cara se adaptou. Então ele vai ter que sentir o lugar onde ele está chegando. O Corinthians, ele chegou como a maior estrela. O Corinthians está numa fase de baixa e tal. Então ele chegou como a maior estrela. Não é o caso do Flamengo. Flamengo, ele é, ele é marreco, marreco novo. Marreco novo não mergulha fundo. Vai devagar. Marrequinho chega no lago, ele vai botando a cabecinha, vai olhando fundo, depois que ele mergulha. Marreco novo não mergulha fundo. Se mergulhar corre o risco de bater a cabeça no fundo. O Mauro César Pereira, o nosso comentarista, ele fez uma publicação hoje nas redes sociais e eu queria a opinião do Giovanni Chacon, do Vanderlei, do Mauro Betting, do Flávio Prado. Nós temos aqui a publicação do Mauro César Pereira. Ele pegou um post da Arroba Jovem Pan Esportes, aliás, siga lá, Arroba Jovem Pan Esportes no Twitter, no Instagram. Você acompanhou primeiro essa informação lá, você viu primeiro na rede social aqui da Jovem Pan, Arroba Jovem Pan Esportes, e eu vou passar aqui o que estava escrito. Os flamenguistas foram informados sobre eventos de bastidores e críticas públicas a corintianos, tá? A informação passada aqui pela Arroba Jovem Pan Esportes. Aí o Mauro César, ele pegou esse post e respondeu Foram informados sobre críticas públicas? Os jogadores do Flamengo não tomam conhecimento do que é feito publicamente? Nossa, isso é o cúmulo da alienação. Fecha aspas. E, portanto, Mauro César Pereira, vocês concordam com essa linha de raciocínio? Porque, de fato, a gente comentou aqui durante o ano inteiro, né, as discussões do Vitor Pereira, aquele episódio envolvendo o Roger Guedes. Então, assim, eu, sinceramente, quando eu vi essa informação, que os jogadores do Flamengo buscaram informações e falaram desses episódios, eu falei, mas, como assim? Acho que todo mundo já tinha ciência disso, né? A alienação total, né? Não, de descontentamento não há nenhuma notícia nova. É verdade. A gente falou aqui e ainda deu razão para o Vitor Pereira. Vários dos meus companheiros, porque essa era a visão. Ah, o cara torceu o nariz, não aceita a decisão, tem que jogar e fim de conversa. É uma coisa normal que acontece em todos os outros clubes, quando alguém sai descontente numa substituição. E outros jogadores que mostraram descontentamento porque alguns perderam até, digamos, um espaço total de titularidade. Então, o que é também normal. Agora, além disso, sempre existe o papo de bastidor, jogador por WhatsApp. recentemente aí, numa grande transparência, jogadores da seleção brasileira colocaram a conversa que tiveram para mostrar ao povo a grande dor que estavam vivendo com a eliminação. O povo acompanhou, a nação acompanhou o que os jogadores conversaram pós-eliminação. Então, eles conversam pelo WhatsApp. É verdade que conversa de WhatsApp só pode ser publicada desde que todos os envolvidos na conversa autorizem. Mas isso é uma outra conversa para o departamento jurídico. O que eu queria dizer é isso. Quer dizer, que eles conversam, conversam. O cara chega lá no vestiário, no campo, coloca a mão na boca. Toda hora a gente vê isso. antes do jogo ou depois do jogo. Coloca a mão na boca e um conversa com o outro, um time para o outro. Eles estão conversando sobre o quê? Marcando o jantar ou estão eles falando alguma coisa profissional? Óbvio que estão falando profissional. Ó, jogamos errado, tá? Por isso que vocês ganharam. Ok? Ou então, meu técnico é genial. Você viu a mudança que ele fez no intervalo? Eles falam algumas coisas. Antigamente era 6 de meia no Birosca. Hã? Antigamente era 6 de meia no Birosca. Eles conhecem o Botelho. Então, isso que o Mauro... E outros lugares? Isso que o Mauro... Isso que o Mauro César escreveu... Nesse horário é. É verdade. É verdade. O Mauro escreveu. É verdade. Todo mundo sabe. Isso... Porque no dia seguinte a imprensa... Aliás, não precisa nem... Se a imprensa não quiser escrever, a gente... Todo mundo vê. Por exemplo, saiu emburrado, hein? Vocês viram? Passou pelo treinador e nem olhou para a cara do treinador. É isso ou não é? É. É isso. Então... Dizer que alguma coisa nova foi dita nas últimas horas a não ser que tenha coisas mais fortes que a gente não sabe. Mas esse papo aí de descontentamento não é novidade. É só isso. Então, acho que a diretoria... Respondendo a sua pergunta, acho que a diretoria do Flamengo não deu a menor bola para isso. Obrigado.